Esta proposta de emenda à Constituição é uma vergonha, é um escárnio. O seu dinheiro, de qualquer maneira, toda vez que teve uma ilegalidade, essa ilegalidade tá perdoada. Teve compra de 24 carros de mais de 100 mil reais. Uma Hilux, uma Pajero Blindada, uma Amarok, uma Tiguan, teve carro de 380 mil reais sendo comprado com dinheiro público. Helicóptero! Compraram jatinho! Com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, ilegalmente. 4 toneladas de carne compradas com dinheiro de fundo partidário. Eu já ouvi falar que o Congresso é uma máquina de moer carne, agora partido político virando açougue é a primeira vez que eu vejo. Eu, partido político, gastei ilegalmente o seu dinheiro de pagador de impostos. Eu não poderei ser obrigado, eu, partido político, a devolver o dinheiro que eu gastei ilegalmente. Com a palavra, o deputado Kim Kataguiri. Tava conversando com ele aqui pra ver se ele se esquecia, mas ele tava atento. Jamais deixaria essa passar, senhor presidente. Olha, com todo respeito aqui, e aqui eu vou atacar a matéria, e não aqueles que vão votar a matéria. Esta proposta de emenda à Constituição é uma vergonha, é um escárnio, é de fato você ofender a população. É você, e veja só, não é a primeira anistia que este parlamento aprova pra si mesmo. Não é a primeira anistia que este parlamento aprova pra partido político. Só pra deixar bem claro pra quem nos assiste o que está sendo votado. O que está sendo votado é o seguinte, vou ler aqui expressamente, e ainda explicando o que está escrito. Não serão aplicadas sanções, ou seja, punições de qualquer natureza. Ou seja, não vai ter nenhuma punição, inclusive devolução e recolhimento de valor. Ou seja, eu, partido político, gastei ilegalmente o seu dinheiro de pagador de impostos. Eu não poderei ser obrigado, eu, partido político, a devolver o dinheiro que eu gastei ilegalmente. O seu dinheiro de pagador de impostos. Multa ou suspensão de fundo partidário e fundão eleitoral aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Veja, eu como liberal acredito que todos são iguais perante a lei. O liberal, ele, antes de qualquer coisa, defende a igualdade perante a lei. Eu sou contra cotas em financiamento, ou em cadeiras, ou em concursos públicos, de qualquer natureza. Mas este parlamento, este parlamento, é verdade, houve uma aprovação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acredito ilegal, mas houve também aprovação por parte deste parlamento de cotas no financiamento público das eleições. Eu votei contra. Este parlamento votou a favor. O liberal defende o império da lei. Pois, muito bem, se nós aprovamos a cota para o financiamento, os partidos precisam cumprir a cota para o financiamento, sob pena de estar cometendo um ilícito, uma ilegalidade. Pois, muito bem, os próprios partidos das esquerdas, e aqui eu faço uma exceção ao PSOL, que está sendo coerente nessa votação, os partidos das esquerdas que votaram essas cotas e que discursaram no plenário falando, veja só, nós estamos aprovando as cotas para colocar a mulher na política, para colocar o negro na política, veja como nós somos plurais, quem vota contra a cota é porque não quer ver negro, não quer ver mulher na política. que esse discurso falacioso, demagógico, populista, fizeram a torto e a direito no plenário. Aí eles descumprem a lei, eles não passam os recursos para as mulheres e para os negros. Qual que é a solução? Bom, se a gente descumpriu a lei, vamos dizer, vamos anistiar, vamos liberar o partido de qualquer multa. Mas veja só, não são só as multas relativas às cotas, são também as relativas às ilegalidades nas prestações de contas que se derem anteriormente à promulgação desta emenda constitucional. Ou seja, toda vez que um partido político usou ilegalmente o seu dinheiro, o seu dinheiro, de qualquer maneira, toda vez que teve uma ilegalidade, essa ilegalidade está perdoada. E eu vou dar alguns exemplos aqui do absurdo dessa ilegalidade. Veja só, o Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu faço uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, ele só analisou as contas dos partidos até 2016. Ele está o quê? Olha o tantos anos que o Tribunal Superior Eleitoral está atrasado. Está fazendo o quê? Tem um prédio enorme lá da Justiça Eleitoral, que é uma instituição que tem em poucos países. Está fazendo o quê? Você só analisou as contas até 2016. Mas beleza, tudo bem. Até 2016, o TSE verificou o quê? De ilegalidade no uso, principalmente do fundo eleitoral. Compraram jatinho, jatinho com o seu dinheiro, com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos, ilegalmente. E depois vem discurso aqui na Câmara dos Deputados, dizendo que não, fundo eleitoral e fundo partidário é o custo da democracia. Está aqui a democracia, é o dirigente partidário voando de jatinho particular. A democracia também envolve uma TV 4K de 55 polegadas. A democracia também envolve você contratar um marqueteiro condenado na Justiça por 5 milhões de reais. A democracia envolve vinho, caipirinha, reforma em casa de político, festa, itens de luxo, 500 mil reais para advogados réus na Lava Jato, 77 milhões de reais gastos ilegalmente pelos partidos só em 2015. Isso porque faltam mais 8 anos de análise do TSE, que o TSE está atrasado. Mas quer saber mais? Teve compra de 24 carros de mais de 100 mil reais. Você que está me assistindo aí. Olha o custo da democracia. A democracia envolve o partido político comprar uma Range Rover, uma Hilux, uma Pajero Blindada, uma Amarok, uma Tiguan. Teve carro de 380 mil reais sendo comprado com dinheiro público. Teve partido que pagou hotel de luxo, restaurante de luxo, helicóptero. Teve partido que comprou helicóptero com seu dinheiro ilegalmente. Ele não vai ser punido e não vai precisar devolver o helicóptero. Ele vai poder ficar. Ele vai ser anistiado. É isso que a gente está votando aqui. E aqui não tem petista e não tem bolsonarista. Porque ambos assinaram a proposição. Tanto representantes do governo como representantes da oposição votaram e assinaram para a gente estar votando essa proposta agora. Na hora da impunidade, setores da esquerda e da direita dão as mãos. Em abril de 2022, a gente já teve a aprovação de uma PEC da Anistia. Passou a eleição, vamos votar outra PEC da Anistia. Veja só. Ok, posso te dar, fazer uma parte, porque é pior que em categoria Gilson Marques. Faça um pequeno a parte, deputado Gilson Marques. O artigo 5º da alteração, ele permite que empresa privada pague esse teu helicóptero, esse avião, esse Tiguan que foi comprado e não foi pago. Ou seja, a Odebrecht, a JBS, pode emprestar, dar dinheiro para o partido político, pagar o aviãozinho, o carro comprado até 2015. Até 2015. E tem deputado aqui falando que está em cima da hora, que não deu para cumprir, a emenda foi do ano passado. O artigo 5º e o artigo 4º não tem nada a ver com a alteração do ano passado. Obrigado, Kim. E veja, deputado Gilson, foram esses partidos de esquerda que foram a favor da proibição de doação empresarial que hoje estão recebendo doação de grande empresário para pagar a despesa de campanha. Veja quem nos governa hoje, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não acreditem em mim. Veja, veja no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores recebeu centenas de milhares de reais de um empresário, de um grande empresário brasileiro chamado Rubens Ometo. Quem foi o primeiro empresário a ter uma reunião com o presidente Lula depois da eleição, da sua vitória? Rubens Ometo. Veja só que republicanismo. Veja só que coerência por parte desses partidos. Mas eu vou continuar aqui com os gastos ilegais só para fixar bastante na cabeça de quem está nos assistindo o que a gente está anistiando. Teve partido que pagou salário acima do teto constitucional, salário acima do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal para dirigente partidário. Dirigente partidário recebendo do seu dinheiro acima do teto. Hotel de luxo, restaurante de luxo. E veja só. Quatro toneladas de carne. Quatro toneladas de carne. Compradas com dinheiro de fundo partidário. Gente, eu já ouvi falar que o congresso é uma máquina de moer carne. Agora, partido político virando açougue é a primeira vez que eu vejo. É realmente um negócio assim, é escabroso essa proposta. Essa proposta é a pior proposta sendo votada neste congresso nacional, nessa legislatura, ou inclusive na legislatura passada da qual eu participei também. Olha, eu nunca vi um negócio tão horroroso, escabroso e tão hipócrita sendo apoiado principalmente pelas esquerdas que foram a favor das cotas e contra o financiamento empresarial. Agora defendendo financiamento empresarial e agora sendo na prática contra as cotas, anistiando quem não cumpriu as cotas. E aí E aí Obrigado.